que beleza em pessoal quer dizer que então agora vocês já conseguem criar aplicativos né com death snap é aplicativos vcl aqui windows para celular olha que coisa mais interessante isso aqui também muito legal mesmo então agora vamos 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 sempre evoluindo vamos agora dar um passo adiante nesse curso aqui mostrando então na amazon ok mostrando como fazer para voltar o servidor lá na amazon aliás servidor já está lá né mas o banco de dados lá e acessar de lá então pessoal aproveitando antes estava olhando uma foto aqui só pra mostrar pra vocês que que interessante sei que não foi uma foto na áfrica não manda as palestras que eu dei se eu não engano foi guineb sal foi não olha só essa imagem não tem preço que pague isso em realmente é show de bola mesmo bom muito bem agora é o seguinte pessoal se se lembram que a gente nas aulas anteriores a gente viu está usando aqui o nosso amigo aqui o servidor certo tanto é que o servidor está rodando aqui na web né então a gente vai evoluir aqui eu vou eu vou apagar esse cara aqui certo e o que nós vamos fazer a gente vai instalar um banco de dados aqui no servidor na amazon veja que eu tô aqui no windows server 2012 né e a gente vai estar instalando né deixa eu acessar aqui no desktop aqui vamos instalar aqui o server ok então o que eles vão fazer deixa eu minimizar aqui deixa eu ir para o meu computador aqui no curso de delphi de seattle que eu acabei de passar pra vocês né que eu inserei semana retrasada então a gente utilizou aqui o firebird se lembra o firebird eu vou fazer o seguinte eu vou copiar o firebird e também vou copiar o ibo console vamos copiar isso aqui vamos levar lá para o vamos levar aqui para o desktop mesmo vamos copiar esses camaradas aqui e vamos instalar esse banco de dados veja o pessoal uma coisa importante aqui veja o que esse computador aqui é ele é um 64 bits então se for aqui diz pc claro que tá inglês né isso aqui tá lá nos estados unidos servidor aqui é um 64 bits certo beleza eu baixei aqui também o 64 bits tá vendo que x64 é o mesmo que eu usei no curso passado e é o mesmo que tem instalado nesta máquina aqui tá ok vamos lá vamos ver se você já copiou ainda tá copiando né podem ver aqui que ele ainda está copiando o que a gente vai fazer nós vamos instalar ele tá nós vamos instalar ele e também deixa eu ver aqui só um pouquinho tá pessoal e depois vai passar o server para cá também tá ok esse aqui eu já vou renomear aqui esse de bug aqui eu já vou renomear para exemplo um porque seguir foi aquele primeiro servidor rodando né esse aqui agora já é o segundo esse cara aqui então é exemplo um eu tive pronto foi que eu copiei até aqui esse de bug aqui na verdade foi aquele exemplo um né subir aqui o f2 exemplo um datas né beleza vamos fazer o seguinte vamos instalar aqui o nosso férias firebird veja pessoal que isso aqui eu estou instalando no servidor na amazon mesmo né mas pode até visualizar aqui ó tá vendo aqui em cima não sei se você não consegue enxergar e é aqui ó na amazon mesmo pode ver aqui em cima então vamos lá vou mostrar aqui o firebird vamos aceitar claro aqui ó ok é é um é um é um server ok um serve clássico que é esse aqui mesmo que não tem problema e tá aqui ok a instalação a gente pode estar rodando como um serviço ou estar rodando como uma aplicação ok vamos botar aqui então rodando tanto faz aqui e eu 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 gosto de eu gosto de por ter um sistema lá rodando uma empresa é bom ele tá com serviço né pessoal que ligou o computador ele já já sai rodando e deu pra bola né ou faço uma aplicação e tem que ir lá e estartar ele também pode ser vai depender da eu como é só pra ficar testando ensinando eu gosto do rodar com a aplicação se tu tem uma descriou teu programa tá lá na empresa e deu então o ideal é ser como serviço que desligou ligou tá vai lá e tá com serviço normalmente já sai rodando automaticamente tá ok e vamos copiar aqui as as bibliotecas fazer com que ele copie dos seus diretórios ok vamos lá beleza ele esse aqui a gente marcou a opção dele dele estar tá sempre que ele ligar o computador também e e é só aguardar tá enquanto ele tá instalando e veja o pessoal que a tá copiando lá os treco vamos tratar o serviço agora sim então deve estar deve ter estartado o serviço vamos acessar aqui o painel de controle veja que nós temos aqui o firebird certo ó tá estartado ok poderia dar um stop aqui né mas ele já tá estartado e sempre quando ligar vai estar estartado então tá como uma aplicação certo beleza pura tu pode acessar inclusive inclusive você pode ir lá no ferramentas administrativas ir lá nos serviços e tudo mais né pra visualizar ok mas tudo bem tá aqui nós temos o nosso amigo ideal console aqui vamos executar ele ideal console ó executou vamos vir aqui local server estamos aqui o sysdba k e o master key ok olha veja que estou no Windows Server com ele funcionando perfeitamente certo a gente pode pode não a gente deve agora também já copiar vamos copiar lá o nosso banco de dados veja o pessoal que lá no Delphi vamos vamos ir para vamos ir lá para o Delphi até vou eu agora nesse momento vou fechar esse cara aqui vou 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 fechar aqui no celular também olha fechei ali certo e vou fechar o meu servidor certo porque porque agora é o meu server certo veja que o meu server aqui eu quero que ele rode então na web certo ou seja o meu servidor eu quero que ele rode todo ele lá na web então tudo isso aqui esse server container aqui vai estar lá vai estar lá no servidor da Amazon tá tudo lá na Amazon esse método aqui que nós fizemos ó esse cara que vai estar na verdade acessando uma base de dados certo onde é que ele vai acessar não vai ser mais não vai ser mais não vai ser mais no meu localhost certo onde é que eu vou acessar eu vou acessar ele lá na web então aí aí começa a brincadeira começa a ficar mais gostosa né porque aí a gente vai realmente evoluir a nossa aplicação ok esse caminho você continua precisando não mexer nele porque porque esse banco de dados aqui como ele vai estar junto lá no servidor certo ele vai estar junto lá com o meu programa então você não vai precisar estar mexendo porque eu é ele mesmo o local aqui é o localhost é ele mesmo tá certo então tudo isso aqui nós vamos estar implementando já na nossa próxima videoaula e aí a partir de agora nossas aplicações vão acessar em vez de acessar uma rede local que já é uma coisa legal vou estar acessando um servidor lá na internet até mais tchau